Pode sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver, que pra viver é preciso sonhar Quem nunca sonhou um dia, na certeza de encontrar Um mundo de paz e alegria, pra gente se amar e se amar Não perca essa força, não deixe de acreditar Caminha com fé, não deixa cair, não deixe o seu sol apagar Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver E pra viver é preciso sonhar Não perca essa força, não deixe de acreditar Caminha com fé, não deixa cair, não deixe o seu sol apagar Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, 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 vai viver Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Vem cá Vem cá Vem ver Vem ver O céu As cores Ganhar Perder Nem tudo na vida são flores Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Bota o sorriso no rosto, deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver é preciso sonhar e que nunca sonhou um dia E vai, vai viver